... Declaro aberta a décima primeira sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal no corrente ano de 2012. Concedo a palavra ao doutor Luiz Tomi Matso, secretário, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da décima segunda sessão extraordinária realizada em 26 de abril de 2012, presença do senhor ministro Ayres Bito, ausente o senhor ministro Dias Toff, vice-procuradora-geral da República, doutora Débora Macedo Duprá. Pregoado o seguinte processo, a aguição de descumprimento de preceito fundamental. Os senhores ministros, após a leitura da ata, declaro-a aprovada. Comunico a presença no plenário dos estudantes do curso de Direito da Universidade Salgado de Oliveira, Universo de Goiânia, Goiás, e da Faculdade de Processos de Brasília. dou as boas-vindas aos senhores estudantes e faço votos de um bom proveito neste convívio conosco, embora breve. Sr. Presidente, a senhora vai apregoar a primeira adim da pauta? É, que seria do ProUni, mas a senhora tem a palavra. É que eu pedi há algum tempo, em questão de uns dois meses, que se possível houvesse a continuidade do julgamento do processo da ação civil originária 312, que teve início de julgamento, diz respeito à questão da área indígena de Pataxós, no sul da Bahia, que foi iniciada em 2009. A situação na área é extremamente grave, como a de conhecimento público, porque tem sido muito até noticiado. E, em face disso, se houvesse possibilidade, o material foi amplamente divulgado, entregue, embora eu saiba que a pauta é uma pauta dirigida, uma pauta pública e que, a despeito de o regimento não prever ou permitir que não haja a necessidade de reinclusão da pauta, a nossa prática tem sido nesse sentido. Sei que a tendência é essa e que alguns, como o ministro Marco Aurélio, nosso quase decano, é até muito rigoroso, que eu acho que está certo. Mas, em consulto ao plenário e à vossa excelência, como presidente da sessão e do tribunal, se não seria o caso de a gente haver a possibilidade de retomada do julgamento, se for essa primeira chamada do PROUN, que também é a continuidade de julgamento. Apenas porque é em razão da situação grave no local e, como eu disse, envolvendo situações de morte, de... Enfim, eu estou consultando sobre a possibilidade, mais me curvando a decisão do plenário e da presidência, em particular. Ministro Marco Aurélio. Presidente, habituamos-nos nós, os advogados e a sociedade com a pauta dirigida. Pauta que é veiculada no sítio do tribunal com uma antecedência de 48 horas. já sustentei neste plenário, estou sendo coerente com essa posição, que não cabe, por maior que seja a excepcionalidade, a descredenciar como que essa pauta. Ela implica algo que é importantíssimo, que é a publicidade. Ela permite que possíveis interessados, que não participem diretamente da relação processual, tenham conhecimento da matéria que será enfrentada pelo plenário e apresentem memoriais. Por isso, se V. Silêncio me permite, pronuncie-me, no sentido de não se apregoar o processo. Bem, se os eminentes ministros me permitem, vou antecipar o meu ponto de vista. De fato, a pauta dirigida nos leva a pregoar para julgamento aqueles processos dela, da pauta dirigida, já constantes. Mas o direito trabalha também com situações de, a própria Constituição, de emergência, de relevância, de imprevisibilidade, como pressupostos de adição de atos jurídicos formais. O móvel não seria esse. Não, eu diria que, de fato, se precipitaram nessa região, se precipitaram de modo imprevisível e, ao que parece, incontrolável, a prosseguir. Esse processo já esteve na pauta dirigida e, atendendo-se, inclusive, a pedido formulado pelo governador do Estado da Bahia se projetou o exame. A precipitação dos fatos se deu nos últimos dias. Se me permite, realmente, o ministro Marcorelli tem razão. Sim. Houve a pauta, entrou em pauta e, na iminência do início da sessão, houve o requerimento para se tentar um acordo, um consenso que faça exatamente da conflituosidade. Em 30 de março, o Estado da Bahia requeriu e, imediatamente, pediu que fosse colocado em pauta para continuidade em face da gravidade da situação instalada. Essa situação de 30 de março, no meu despacho, é mais ou menos nesses dias, até hoje só se agravou. Por isso é que eu trouxe o ministro Marcorelli, não só respeitando, como, inclusive, concordando com Vossa Excelência, quanto à transparência e à segurança que dá essa pauta. E, como eu disse, eu me curvo, presidente, ao que for decidido. Para mim, presidente, o tratamento tem que ser linear. Eu dei essa pauta. É uma pauta oficial. Confiável ou não é? Ou devemos expungi-la? Não, a confiabilidade é a regra. Agora, há situações excepcionalistas. Se a ministra Carmel Lúcia nos dá conta da urgência da situação, por Vossa Excelência, a relatora, o relator do ministro Aéreos Grau, mas caiu para Vossa Excelência porque a próxima votar. Se a ministra Carmel Lúcia nos dá ciência de um fato inusitado, insólito, relevante, urgente, imprevisível, segundo as expectativas mais razoáveis. Presidente, eu me lembro de Goethe. Goethe dizia o seguinte. Vamos abrir o livro. O Goethe dizia que a lei é poderosa. 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 Para se evitar conflito. É por isso que estamos ponderando. Vamos escancarar o motivo. Vamos sim. Goethe dizia que a lei é poderosa, mas poderosa, porém, é a realidade. E o Ulisses Guimarães costumava dizer, Sua Excelência, o fato. Mas se o fato é esse, irregimentalmente é possível colocar a matéria em votação, porque é uma continuidade de julgamento. Mas aí, bregamos a iniciativa de possíveis segmentos interessados em apresentar o memorial. Eu tenho ciência em contato com autoridades, que a situação na área é praticamente de conflagração. Então, eu me pronuncio, diante da ponderação da ministra Carmen Lúcia, pelo chamamento do feito a julgamento. Mas ouço, Vossas Excelências. Ministra Rosa. Senhor Presidente, eu peço vindo em iminente o ministro Marco Aurélio, mas acato as ponderações do iminente relator e de Vossa Excelência, diante da excepcionalidade da situação, na medida em que também a própria mídia tem noticiado de forma ampla como está conflagrada a área e como a situação urge em uma definição por parte dessa Corte, considerando, sobretudo, que estamos em continuidade. Isso, em continuidade. Isso me parece extremamente relevante. Muito bem. Ministro de Astor, eu falei. Vossa Excelência no impedimento. Eu estou... Impedido. E desatuei como a AGU no caso. Perfeito. Ministro, essa minha impressão talvez seja mais curta, porque eu sucedi o relator que já se pronunciou. Mas, realmente, eu observo que essa tem que ser a regra, a pauta de agência. Mas, eu entendo que em situações de emergência, como nós temos verificado esse noticiário de um turno, dando conta de que a responsabilidade está não caindo. O problema é surpreender. O que se quer é que o julgamento do Supremo, ele seja implementado sem que haja ciência. A ciência de possíveis envolvidos no conflito. Eu não sei, ministro, mas agora eu tenho ouvido com constância no meu noticiário, dizendo que essa situação infática, ela está ocorrendo por força... A gente está ocorrendo há muito tempo e as 48 horas poderiam ter sido respeitadas. Da inação do Supremo do Novo Federal. Então, a situação é de perigo e mora mais do que o manifesto, tem a impressão de que a corte tem responsabilidades à sociedade, a dever à sociedade. Quando se trata de continuidade de julgamento, bem ponderou a ministra... Mesmo em continuidade de julgamento, nós temos observado a inserção do processo da pauta dirigida. Sim, isso tem sido a regra e vai continuar, sim. Agora, estamos diante de um caso insólito, de um caso insólito. Por isso que estamos submetendo a votação. Eu não sei por que não se quer admitir que o objetivo do pregão desse processo, sem estar na pauta na internet, é surpreender. Vamos falar, claro, de ser... Mas, Jardim, não é continuidade, é o conceito de surpresa, a ideia de surpresa fica visivamente febrantada. Porque a situação é uma situação regimentalmente flagrada. Nós estamos autorizados a fazer o procedimento. E não é isso. Porque é conflagrado já há muito tempo. Mas, ministro, só para esclarecer, efetivamente, quando eu dei um despacho sobre a continuidade, que eu já tinha elaborado o meu voto e da continuidade, eu dizia, há um mês e meio atrás, exatamente, que, tanto quanto possível, retomássemos exatamente por causa da situação de extrema conflituosidade e conflagração. E este, realmente, a semana passada, quando fui noticiada que tinha havido mortes na quarta-feira e na sexta-feira, que conversei com o presidente, conversei exatamente no sentido de que estava pior. Eu acho que a doença da vida realmente tem dois lados. Dois pontos. Ontem, nós adiamos a pedido do governo da Bahia porque a situação era conflagrada. Não, ministro. Nós devemos julgar surpreendentes segmentos da sociedade porque a situação era conflagrada. Não, ministro, nós atendemos ao governo da Bahia. Não, o requerimento do Estado da Bahia era para a tentativa, na última vez, de um acordo para se evitar exatamente que se tivesse que dar uma decisão que poderia suscitar um acirramento maior. O pedido deles foi nesse. Isto foi trazido, na época era presidente ao ministro César Peruso. Isto foi trazido por escrito e foi definido por causa disso. Então, eu colho... O ministro Luiz Fux se pronuncia pelo julgamento. Eu colho agora o voto do ministro Joaquim Barbosa. Sr. Presidente, eu acompanho, entendo as ponderações da eminente relatora, mas gostaria de dizer que eu mesmo não estou informado. do que se trata. Eu fiz distribuir, na última semana, o material do gabinete nós recebemos diariamente. Aos montes. Mas, a ministra Carna acaba de pronunciar as seguintes palavras radicais, a situação é de extrema conflituosidade. Já era presidente... Eu me curvo a decisão do plenário. Se o plenário tem de cura de ar, não tem problema. Eu voto a ponto para hoje, mas não tem problema. Mas, eu ouço o ministro Joaquim Barbosa por todo respeito. Também, para o senhor, Sr. Presidente. Posso ter... Eu disse que, embora inteiramente desinteirado das questões postas neste processo, eu me acompanharia... Muito bem. Como eu voto, ministro César Pelluso, ministro Celso do Maio, A pauta elaborada pela presidência buscou racionalizar o sistema de decisório nessa corte, permitindo que todos ficassem previamente informados, independentemente da publicação imposta pela lei, com antecedência mínima de 48 horas, reclamada também pela legislação. Mas, o objetivo da pauta dirigida foi, precisamente, o de racionalizar o sistema, o processo decisório da corte. Agora, no caso, no caso, a minha reprelatura nos informa que há uma situação extremamente grave, excepcional, em que o coeficiente de confituosidade é extremamente elevado, é um processo cujo julgamento já se iniciou, havendo sustentações orais no momento apropriado. E houve a suspensão do julgamento em decorrência da aposentadoria compulsória do imenente relator e do ministro Eros Real. Eu tenho, neste caso, senhor presidente, excepcionalmente, eu peço venda para que o banho do imenente relator tendo em vista precisamente os dados preocupantes que sua excelência transmite ao plenário. Muito bem. Então, eu vou fazer ressalvo, registro, o voto divergente do ministro Marco Aurélio, como sempre respeitável e fundamentado, e faço um retrospecto do julgamento iniciado. iniciado. Preliminarmente, o tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem proposta pelo relator, no sentido de admitir na lide, na condição de assistente simples da autora, a comunidade indígena Pataxó, a mim, a mim, recebendo o processo no estado em que se encontra. Em seguida, após o voto do senhor ministro Eros Grau, relator, rejeitando a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e julgando procedente a ação e improcedentes às reconvenções e, de vista dos autos, o senhor ministro Menezes Direito. Ausente, ocasionalmente, na segunda parte da sessão, o senhor ministro Joaquim Barbosa. Falaram, pela autora, o doutor Antônio Solmeirão, procurador federal representando a FUNAI, pela lides consorte ativa, União, o advogado-geral, ministro José Antônio Dias Toffoli, pela assistente da autora, comunidade indígena, na Patachorra, no Rio de Janeiro, o doutor Paulo Machado de Marans. Pelos lites denunciados, ou pelo lites denunciado, Estado da Bahia, o doutor Antônio José Teles de Vasconcelos, procurador do Estado. Pelos reus, Anandes Monteiro da Costa e outros, o doutor José Guilherme Vilela. E pelo Ministério Público Federal, procurador da República, doutor Antônio Fernando Barros e Silva de Souza. Ausentes, e justificadamente, o senhor ministro Gilmar Mendes, presidente, e a senhora ministra Linguês. Presidência do senhor ministro César Peluso, plenário 24 de nove de 2008. A decisão, na CO312, pela rejeição da preliminada impossibilidade jurídica do pedido, e pela procedência da ação e improcedência das reconvenções. esse foi o voto do relator. Falta votar o ministro Carmem Lúcia, ministro Rosa Weber, ministro Luiz Fux não votam nesse processo, o ministro Dias Toffoli está impedido, e votam o ministro Joaquim Barbosa, o ministro César Peluso, o ministro Gilmar Mendes está impedido, votam o ministro Marco Aurélio, o ministro Celso de Mello e o ministro Ayres Brito, presidente. Vossa Excelência, ministra Carmem Lúcia, tem a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, eu vou tentar o voto é longo, são 25 volumes, mais 20 apensos neste processo, como eu disse, o voto é longo, e eu vou tentar para tornar tão clara quanto possível a leitura da maior parte do meu voto, porém, sempre fazendo esclarecimentos para tentar ser bem clara naquilo que se contém num processo tão alto. longo. E, senhor presidente, eu afirmo que temos em mesa para continuidade de julgamento um dos casos mais graves que nestes anos de Supremo me chegou às mãos. Como eu disse, são 25 volumes e 20 apensos de sofrimentos, de lágrimas, de sangue e de mortes. E não se cuida de uma expressão, mas de uma constatação. Afirmo de pronto que neste caso, pelos intensos conflitos havidos na área, quase todos decorrentes de mudanças formuladas em políticas que não tiveram seguimento, mas tiveram consequências e ações do Estado, do Estado Nacional, da União, do Serviço de Proteção ao Índio, do Estado e da Bahia, que não chegaram a nenhum consenso e foram feijando cada vez mais situações gravosas para a vida das pessoas, geração após geração, daí decorrendo problemas que foram apenas se aprofundando e tornando cada vez mais difícil qualquer solução. A nota inicialmente que foi a União, que pela atuação do Serviço de Proteção ao Índio nas décadas de 50 e 60, que arrendou glebas de terra particulares na área de reserva demarcada em 38, e aqui eu chamo a atenção para o primeiro ponto, estamos a falar de uma área demarcada, mas não homologada, diferentemente, portanto, do que nós experimentamos e examinamos no caso de Raposa Serra do Sol. Foi essa mesma entidade federal, SPI, sucedida pela FUNAI, que é a autora da presente ação, que na década de 60, em alguns documentos aqueceu com a escritura de títulos de domínio, fazendo dotar de confiança aos arrendatários e poceiros que se estava diante de comportamentos estatais sérios. Foi a União que deixou mais de 70 anos de homologar a demarcação da reserva, deixando em desvalio aos índios que deveriam proteger e fazendo com que passassem a perambular a capa de um território devidamente afirmado como sendo seu habitar e causando, permitindo pelo menos estragos culturais, sociais e econômicos com que eles passaram a conviver desde então. E foi esse estado de coisas que trouxe a Brasília em abril de 1997 o índio Galdino, um dos líderes dessa tribo que acabou martirizado pela ação criminosa de civis. e é este estado de coisas que faz da área do sul da Bahia nos últimos tempos um território de violência e medo e digo isso porque estive três vezes na área é exatamente essa sensação que a gente tem. Esta é uma ação na qual vai se aplicar o direito embora eu tenha a convicção nas mais de 20 audiências que recebi imagino que todos os ministros tenham também recebido a sensação de que uma das partes sairá se sentindo injustiçada infelizmente mas há de se aplicar o direito. Esta ação foi ajuizada pela Fundação Nacional do Índio em 1º de julho de 1982 e o seu objetivo é ver declarada a nulidade de títulos de propriedade registros imobiliários referentes a imóveis situados em terras indígenas. A FUNAI autora junto ele pediu a nulidade de mais de 400 títulos. Esses imóveis estariam localizados segundo ela nos municípios baiano de Conquistas também Tapetinga Canaviena Citabuna Pau Brasil Itajú de Colômbia também de pronto registro aos senhores ministros que após a perícia e a plotagem feita por determinação do Supremo que na questão de ordem trazida pelo então relator ministro Nelson Jobim em 22 de fevereiro de 2002 chegou-se à conclusão que esses 400 títulos não compunham a área demarcada que alguns deles já estavam até 500 quilômetros da área razão pela qual na sequência eu vou dizer que títulos fora da área ao contrário do ministro relator eu estou extinguindo até porque não é objeto da ação o objeto da ação é considerar invário dos títulos na área demarcada em 38 e na perícia feita por determinação do ministro do ministro se pedia 1926 a 38 mas não foi homologada o julgamento de mérito desta ação teve quando o ministro Hélio Grau relatou lembrou que este Supremo Tribunal em 27 de fevereiro de 2002 ao resolver questão de ordem posta pelo ministro Nelson Rubinho que é um relator do processo aspas assentou que a ausência de prévia demarcação administrativa da área abrangida por todos os títulos discutidos os mais de 400 não seria em si indispensável ao ajuizamento da própria ação uma vez que as terras são demarcáveis porque são indígenas e não passam a selo após a demarcação leio para lembrança acho que só o ministro Celso de Mello e o ministro Marco Aurélio estavam já no Supremo naquela ocasião de minha parte eu não me lembro não, pois eu eu queria saber que eu vou lembrar então então leio 2002 do ministro Rubinho eu digo só vossas excelências casam parte do Supremo então leio a limita da questão de ordem você está buscando meu testemunho quanto está acontecendo não estou registrando que como mudou até a situação de fato eu vou descrever depois mudou realmente até o objeto porque já há indenização já há alguns já fizeram acordo apenas para lembrar que naquela questão de ordem se decidiu aspas terras indígenas não demarcadas pela união desnecessidade de prévia demarcação administrativa prosseguimento do julgamento pelo tribunal para emissão de juízo conclusivo sobre a situação jurídico-constitucional das áreas abrangidas pelos títulos questão de ordem que assim se resolve um a demarcação prévia da área abrangida pelos títulos não é em si indispensável ao ajuizamento da própria ação dois o tribunal pode examinar se a área indígena não para decidir pela procedência ou improcedência da ação fecho aspas ministro Nelson Jobim foi publicado no diário de justiça de 27 de outubro de 2006 após expor a evolução legislativa referente ao termo trâmite processual da estação e considerada a época em que proposta como eu disse 1º de julho de 1982 o ministro Ares Grau realçou que o parâmetro legal a ser utilizado para o julgamento do pedido realizado pela Fundação Autora e pela União seria a carta de 1967 alterada por emenda número 169 relembrou sua excelência que a lição de Ponte de Miranda segundo o qual são nem os quaisquer títulos mesmo registrados contra a posse dos silvícolas ainda que anteriores à Constituição de 1934 se a data da promulgação havia tal posse assim virou o ministro Ares Grau que após indígena abrangeria a relação material do sujeito com a coisa e o direito de seus titulares possuíram como seu habitado e observou ainda recorrendo ao laudo antropológico juntado aos altos que em nenhum momento foi apontada a ausência de índios na área litígio cuja presença pelos registros históricos remontam a meados do século XVII os índios que depois passaram a ser um número menor teriam sido obrigados a deixar a terra em períodos específicos por força de violência contra eles mantendo contudo laços com os familiares que ali permaneceram citou precedentes teve como demonstrada a presença dos indígenas quando da autórca da carta e sobre os títulos de propriedade registros imobiliários juntados aos altos por alguns réus e pelo estado da Bahia o ministro observou que aqueles otorgados antes da carta de 67 não faziam referência a imóvel situado no interior da área de reserva indígena não homologada donde a irrelevência para esta causa no interior do perigo medido o ministro que embora ocupadas não constam da relação dos réus nesta ação quanto aos títulos de domínio juntados aos altos concernentes a imóveis situados no interior da reserva o ministro dos grau entender serem todos posteriores à vigência de 67 dando a sua invalidade porque decorrentes de aquisição decorrentes de aquisição amandômino por integrar em patrimônio da união quando da concessão pelo estado da Bahia havendo notícia mesmo e aí é notícia contínua no processo de indenização pela FUNAI de benfeitorias realizadas em alguma dessas áreas porque nesses 30 anos de tramitação algumas das áreas aliás muitas já foram desocupadas pelos não índios em acordo com a FUNAI que indenizou as benfeitorias e eles se livraram então por isso é que eu disse inicialmente que o objeto da estação já mudou porque os 54 mil hectares que compõem a reserva a parte de títulos que estavam fora foram em grande parte já desocupadas hoje os índios ocupam aproximadamente 42 mil entre 40 e 42 mil então o resultado qualquer que seja desta ação se vier a ser no sentido de reconhecer a área como terra indígena e dentro da área demarcada de toda sorte já está com a presença dos outros a violência se dá nesses últimos tempos principalmente por força dessa área na qual eles ainda não têm acesso considerando a natureza declaratória da presente ação e o intuito da fundação autora restabelecendo integralidade da chamada reserva indígena caramuru catarina paraguaçu o ministro relator votou no sentido de julgar procedente a presente ação declarando todos os títulos de propriedade cujas glebas se localizem dentro da área da área de reserva donde a procedência do que a procedência das reconvenções apresentadas por diversos réus condenados nos termos do relator ainda ao pagamento de honorários advocatícios o ministro Hélio Esgrau em seu voto afirmou que a matéria discutida nesses autos não tinha relação com a tratada na petição 3388 atinente a exigência da demarcação da reserva Raposa Serra do Sol porque havia uma área demarcada e homologada e se discutia se aquele processo era válido aqui se tem que houve a demarcação mas como não houve a homologação e havia conflito o que o Supremo Tribunal na questão de ordem após de 2002 resolveu era se o Supremo poderia concluir que ainda que a demarcação não tenha sido homologada esta área há de ser reconhecida como área indígena e portanto nulos os títulos dentro dessa área que sejam portanto considerados como de ocupação pelos não titulares do direito a elas o ministro do direito pediu vista como o ministro presidente assentou e com seu falecimento tendo atuado na condição de advogado geral o seu sucessor o ministro Dias Toffoli declarou ele o seu impedimento e os autos vieram conclusos após a elaboração do meu voto como já foi acentuado também aqui na imunência do pregão houve a necessidade de suspensão o que foi feito exatamente na tentativa das partes de chegar a um acordo do meu voto do meu voto no estado da Bahia e não se tendo chegado retornou para o julgamento eu queria acentuar que o que se busca na estação é a declaração de inunidade de títulos e registros de propriedade indicados pela FUNAI na petição inicial quase 400 ao argumento de que todos eles estariam situados em terras indígenas por isso a autora requeriu a declaração de inunidade que abrangisse outros títulos e registros não identificados nominalmente bastando para tanto que fizessem referência a imóveis localizados no interior da área reserva indígena Caramuru Catarina Paraguaçu a qual observa a FUNAI em sua petição teria estaria localizada no sul da Bahia naqueles municípios essa reserva começou a ser demarcada em 1926 tendo sido terminado esse procedimento de 1938 como eu disse não houve a homologação assim para análise do pedido de inunidade dos títulos não indicados pela autora este Supremo resolveu proceder na fase instrutória dos autos a aviventação dos marcos utilizados na demarcação realizada pelo Estado da Bahia e pelo Ministério da Guerra no final da década de 30 verificou-se então que a reserva possui área de 54 mil hectares não bastante não obstante situada não nos sete municípios indicados pela FUNAI na petição inicial mas em dois daqueles setes que é Itaju do Colônia e Pau Brasil e havia uma parte ainda no outro município Camacã todos existentes à época em que é ajuizada esta ação essa constatação reforçou a possibilidade de os réus serem indicados nominalmente pela autora para que pudessem se defender e apresentar os seus títulos na questão de ordem suscitada nos autos o ministro Nelson Jobim estabeleceu procedimento para que houvesse esse julgamento sobre a situação jurídica constitucional das áreas abrangidas pelos títulos impugnados e eu leio uma parte do voto do ministro que foi o que ficou como conclusão no julgamento da questão de ordem aspas tomar-se-iam os títulos dos réus verificar-se-ia o perímetro total abrangido pelo conjunto desses títulos por último examinar-se-ia se tal perímetro seria terra indígena para tanto adotar-se-iam os critérios constitucionais efetivamente a competência da demarcação é da união o tribunal não promoverá a demarcação da terra verificaria se o perímetro do conjunto dos títulos dos réus abrangiria ou não terra indígena demarcada nada impede essa identificação judicial para os efeitos de uma decisão final e afirmou sua excelência examinarei oportunamente a necessidade de atos de inspeção judicial e colheita de outras provas posteriormente o ministro Nelson Jobim determinou a realização da plotagem das áreas correspondentes aos títulos da planta de folhas tais e o mapa juntado pela diretoria da FUNAI denominada terra indígena Caramuru Paraguaçu correspondente à área demarcada em 1938 na elaboração desse trabalho técnico o perito topográfico que foi designado observou aspas iniciamos o trabalho no município de Itajú de Colônia indo em direção aos municípios de Itaubrasil e Camacã conforme a planta topográfica determina a área da reserva indígena ocorre que no decorrer dos trabalhos fomos surpreendidos por um número bastante considerável cerca de aproximadamente 200 áreas que estão totalmente fora da área litígio não só nos municípios de Pau Brasil e Camacã mas e principalmente no município de Canavieiras tendo já identificado áreas a 140 km da área litígio além dos municípios citados existem áreas ainda a ser identificadas nos municípios de Itambéi Tapetinga Santa Luzia Maraú Mascote Belmude que estão aproximadamente a 150 km da área da reserva e municípios como Botirama Barraco Obaça que estão a mais de 500 km e municípios como Fitério da Conquista e Brimada a mais de 200 km da área a inclusão destas áreas nos tem causado grandes transtornos não só quanto a identificação mas também quanto a aceitação dos antigos proprietários bem como dos atuais proprietários que não compreendem como estão envolvidos num processo em que nunca tiveram conhecimento e por estarem tão longe da área em questão fecho aspas os trabalhos de plotagem foram concluídos em setembro de 2003 certificando a existência de 247 áreas fora da chamada reserva indígena Caramuru Catarina Paraguaçu e 186 áreas dentro de seus limites como eu disse e são essas áreas portanto que eu estou considerando como dentro do objeto fixado inicialmente na petição inicial e este vai ser eu explico de pronto aos senhores ministros a minha única divergência como ministro era os graus porque o ministro julgou procedente a ação na sua interesa quanto ao pedido inicial da petição inicial que era de quase 400 títulos que o próprio perito designado pelo Supremo Tribunal afirma que não estava na área que era a reserva demarcada a área da reserva são 54 mil hectares que estão nesses títulos portanto nesses 186 aqui o ministro Eves Grau considerou procedente a ação então está no que estava na área objeto da demarcação e do litígio e os que estão fora da área eu estou quanto a esses fora da área que não é objeto do litígio e que a autora me interia interesse para ajuizar a ação quanto a eles eu estou extinguindo o processo nesse ponto de ver a ajuda o voto do ministro Eros Grau consta do item 52 o reconhecimento de que há uma relação de 32 títulos de domínio otorgados pelo governo do estado da Bahia enfim a diversas pessoas e sua excelência diz como você vê nenhum deles nenhum absolutamente nenhum desses títulos e repete nenhum deles está situado na área da revisão daí a absoluta irrelevância de todos mas aí ele julgou procedente a ação então no final nós vamos até chegar à mesma conclusão 54 mil hectares no ministro dos graus no que eu acompanho apenas como ele julga procedente a ação improcedente todas as recondições e algumas parece que são de títulos fora da área eu estou circunscrevendo estou dizendo a área demarcada que o perito do Supremo entendeu que era de 54 mil hectares é área indígena e os títulos nela são moos o que estiver fora desta área portanto que afinal indicou sem nem saber quais eram as áreas nem onde se situavam porque o perito diz como eu acabei de ler que alguns estavam a 240 quilômetros da área quanto a este que tudo que não estiver nessa área eu estou extinguindo o processo de julgamento sem resolução de mérito porque eu considero que aí afinal eu nem teria o interesse de agir fora da reserva fora da reserva exatamente a reserva foi identificada neste sentido e quando ele afirma o ministro Celso me pareceu que ele realmente está no voto dele que havia títulos que estariam fora ele até repete isso em algumas passagens mas ele julgou o procedente eu vejo que na parte do dispositivo do voto do ministro Eros Grau página 35 sua excelência enfim aparentemente embora dizendo que julgava procedente na verdade teria limitado apenas as áreas situadas no espaço o que ele diz julgo procedente a ação para declarar a nulidade de todos os títulos de propriedade agora cujas respectivas gravas estejam localizadas dentro da área da reserva indígena então por isso aqui no final vou dizer e nós concordamos eu só fiz tornei claro explicitei na parte mais adentro exatamente que eu estou acompanhando o ministro Eros Grau há uma convergência sim total quanto ao reconhecimento da procedência eu apenas torno claro para que depois não venha dizer mas esse título estava na petição inicial e não estava na reserva então de uma vez eu esclareço isso mas não há divergência realmente quanto ao conteúdo específico até porque a petição é clara o que se quer restabelecer a reserva a área de reserva demarcada e nisso estamos de acordo nesse Supremo Tribunal como eu disse foi boa ótima intervenção do ministro porque estamos de acordo com o ministro Eros Grau eu estou inteiramente de acordo eu apenas deixei isso de uma vez claro títulos fora que estejam na petição inicial não estão sendo objetivos de análise não haveria interesse de agir mas eu sei que tem porque o perito indica isso e a dificuldade da perícia esse tribunal como eu disse resolveu a questão de ordem proposta pelo ministro Nelson Jobim afirmando que o exame da condição jurídico constitucional de área indígena é que levaria a nulidade dos títulos de propriedade abrangendo o perímetro total do conjunto das áreas referentes a esses títulos e a União e a FUNAI chegaram a pleitear ao Supremo que aspas destaca-se de início que é surpreendente a quantidade de áreas dos réus nominados no feito situados fora da reserva isso a FUNAI dizendo depois da perícia apresentada destarte voltando-se ao pedido descrito na petição inicial fatalmente será desnecessário e de todo inconveniente a permanência no polo passivo desta ação dos proprietários das terras situadas fora da área indígena a FUNAI vem e aí depois apresenta isso por isso é que eu de uma vez estou apenas acentuando quanto a esses de fora a procedência da ação não é para deixar todos mas aqueles que estejam na área a FUNAI e a União pediram complementação da perícia para identificar todos os títulos existentes no interior da área demarcada em 38 mas isto foi indeferido pelo ministro Nelson Jobim em 29 de março de 2006 ao fundamento de que a plotagem das áreas correspondentes aos títulos imobiliários é que tinha sido o contrato efetivado com o perito este era o único objeto em sua excelência asseverou ainda que as áreas ocupadas no interior da reserva cujos proprietários não foram eliminados não correspondem títulos de propriedade que se pretende declarar nulos portanto não pode ser objeto desta ação houve agravo regimental interposto pela União mas que foi desprovido e é neste sentido que o ministro Eros Grau votou no sentido de considerar irrelevantes os títulos de propriedade concernentes a imóveis situados fora dos limites da área demarcada em 38 considerando a premissa de que o pedido realizado pela FUNAI na petição inicial visou tão somente o restabelecimento da integralidade da reserva não homologada assim a impugnação pela FUNAI de mais de 200 títulos de propriedade alguns gestando até 500 km dos limites da denominada reserva Caramengo Patarina Paraguaçu poderia ser atribuído a erro da autora no entanto este foi um fator de mais insegurança jurídica naquela área por isso que eu comecei meu voto dizendo que os problemas foram decorrentes das próprias entidades que agora buscam o poder judiciário para resolver na mesma peça processual em que requerida a complementação da perícia afirmada desnecessidade na permanência dos proprietários das áreas situadas fora da área no polo passivo da ação asseveraram que em outro momento eles poderiam fazer um procedimento administrativo para chegar a demarcação definitiva essa assertiva evidencia que a impugnação pela FUNAI de títulos referentes a propriedades situadas nos arredores ou longe da área policiada nesses autos não foi mero erro de indicação considerada a causa de pedir mas que a FUNAI está considerando que pode ter outras terras só que isto não pode ser objeto do nosso conhecimento tal circunstância confirmada por fato já mencionado substanciado na localização pela própria FUNAI de que a reserva indígena englobaria áreas em sete municípios quando o nosso perito chegou à conclusão que apenas Pau Brasil Itajú do Colônia e Camacã que não era citado na petição inicial é que são municípios que tem áreas componentes exatamente dessa reserva o quadro apresentado por tanto conforme salientado pelo ministro relator difere como eu disse do analisado no julgamento da Raposa Serra do Sol porque ali se concluiu pela inexistência de vícios no procedimento administrativo demarcatório e se chegou à conclusão que era preciso um modelo contínuo de demarcação e isto não é o objeto da presente ação a situação neste caso essa ação afirmou o ministro Eros Grau foi proposta sob a ege da Constituição de 1967 com as alterações da Emenda de 1969 este pôs o parâmetro a ser utilizado para julgamento do pedido da FUNAI da União tomando-se como direito material da época em que proposta para que se possa ferir da anulidade ou não dos títulos de propriedade questionados em face das dificuldades havidas neste processo considerando que resolvido no julgamento da questão de ordem suscitado pela suscitado e resolvido é que eu então fiz questão de chamar a atenção para essa circunstância de que o objeto específico é a área demarcada e comprovada pelos peritos na estação ou seja os 54 mil hectares que dizem respeito à reserva Caramuru Catarina Paraguaçu títulos outros que foram arrolados para nós disse o ministro Eros Grau não tem relevância e eu estou dizendo quanto a eles a ação não pode ser decidida porque não pode ser objeto não integra o objeto do litígio e é só nesse sentido que então convergindo com o ministro apenas deixo claro que pronto isso não conheço porque ele não não dá por falta a interesse nem está afirmando a validade nem a validade nem decidindo o senhor é nesse ponto sobre os imóveis situados na área demarcada em 1938 eu analisei a caracterização da permanência da ocupação indígena sobre as áreas abrangidas pelos títulos de propriedade referentes e situados no interior do espaço geográfico que foi demarcado em 1938 e comprovado pelo perito designado pelo Supremo a limitação do objeto da causa me levou a explanar com muita minudeza sobre tudo que se tem eu vou fazer apenas referência e me colocar à disposição dos senhores ministros sobre essas questões os documentos constantes dos autos e dos minuciosos relatos históricos que foram apresentados pelos ministros Nelson Jobim quando da apreciação da questão de ordem e o ministro Eros Grau dão notícia de que em 1926 o antigo serviço de proteção ao índio visando aspas garantir a efetividade da posse dos territórios ocupados por índios e conjuntamente de que nele se contiver entrando em acordo com os governos locais sempre que for necessário decreto tal ponderou ao estado da Bahia o qual procedia naquele ano medições de terras em seu território a conveniência de um ente reservar aspas desde já e para o interior entendimento entre o governo do estado e o federal as terras onde se encontram um grande número de índios em estado silvícola a serem destinados a postos de povoações indígenas de 1926 fecho aspas pela ponderação feita pelo órgão federal então o governador da Bahia determinou a suspensão dos trabalhos de medição das terras devolutas e para respeitar as postas observadas na área delimitada naquele decreto e ainda naquele ano de 1926 para liberar terras para o avanço da frente agroplastoril o governo da Bahia buscou assentar naquela mesma área em comum acordo com o governo federal diversos grupos indígenas existentes na região do sul da Bahia bem como outros oriundos de aldeamentos extintos por força da lei estadual 138 de 1897 do que resultou a lei baiana 1916 que estabeleceu no ponto que interessa aspas fica o governo autorizado a reservar 50 léguas quadradas de terras em florestas gerais e acatingadas compreendidas nos limites fixados pelo decreto do poder executivo de tanto destinadas à conservação das essências florestais naturais e ao gozo dos índios tupinambás e pataxós ou outro ali habitantes artigo 2º o governo mandará demarcá-la discriminando a parte que ficará servindo o outro florestal natural e a que for destinada a formar o aldeamento dos índios e de suas respectivas roças em lotes para a superfície indispensável a tais mistérios fecho aspas do que consta dos altos naquela data já havia postos indígenas instalados pelo serviço de proteção ao índio na região o perito antropológico da presente ação relata que aspas havia dois postos indígenas o primeiro deles na parte norte da reserva foi denominado caramuru localizado na margem direita do rio colônia o segundo denominado catarina paraguaçu localizado na parte sul da reserva precisamente as margens do rio mundo novo fecho aspas no laudo da perícia antropológica apresentada a assistente técnica noticia que o posto indígena caramuru foi destinado ao recolhimento e a pacificação dos índios que ainda estavam nas matas e a criação de gado e segundo essa mesma técnica a criação posterior do posto indígena paraguaçu teria objetivado a agricultura e o pasto para rodízio dos animais do posto indígena caramuru durante os períodos de estiagem e a concentração dos índios vindos de outros aldeamentos baianos cuja extinção foi determinada pelo poder executivo pela lei 198 de 1897 fecho aspas aquela assistente ainda noticiou a criação do posto indígena a juricaba nas cercaneiras do rio pago na mesma época da criação mas não há notícia mais nos autos sobre esse posto e ele não é o objeto do litígio estou descrevendo como se fazia a administração desses postos até a outorga da carta de 67 quando as terras ocupadas passaram a ser incluídas entre os bens da união para concretizar os objetivos da lei 1916 de 1926 a 1930 foi feita uma medição inicial da área sob o comando e coordenação do capitão de exército Vicente de Paula Teixeira teixeira consta o parecer elaborado em 1979 por assistente da FUNAI que a área demarcada teria sido alterada reduzindo-se a 36 mil hectares que o perito do Supremo em tanto chegou a conclusão que era mesmo um total de 54 mil hectares o contexto no qual se iniciou o trabalho de campo para a demarcação dessa reserva está descrita no relatório apresentado em dezembro de 1938 pelo representante do Ministério da Guerra e ali eu chamo do que eu descrevo aqui eu chamo apenas atenção para a notícia que se dá que desde 1759 se tem notícia de índios nessa área dos índios nessa área exatamente no mesmo documento do Ministério da Guerra de novembro de 1938 o representante do Estado da Bahia relatou dificuldades enfrentadas para a demarcação da reserva e aí essas dificuldades seriam que ali se arrancharam já foi sabendo que estavam os lavradores que ali se arrancharam na maioria pequenos lavradores gente humilde e que de muito bom grado se conformaram de passarem a ser moradores agregados no pastos ali se arrancharam já sabendo que estavam em terras de índios outros porém conhecidos os fazendeiros não quiseram de maneira alguma se conformar com a semelhante situação alegando serem donos das terras que ocupavam fecho aspas a demarcação foi concluída em 1938 não houve o ato de homologação como já reiterei e após a conclusão dos trabalhos de campo e mesmo antes da apresentação dos relatórios no ano de 1938 o órgão de proteção ao índio entendeu por fracionar uma parte daquelas terras em pequenos tratos e arrendou algumas dessas áreas insisto foi o próprio serviço de proteção ao índio que o fez de acordo com o trecho de ofício da 4ª Espetoria Regional do SPI transcrito pela assistência técnica da FUNAI em seu laudo antropológico em 1947 o posto indígena Paraguaçu não mais subsistia e o posto Caramuru teria ficado reduzido a 100 tarefas mais ou menos em face daqueles arrendamentos que como se afirmou eram arrendamentos por pequenos lavradeiros mas que sabiam que era terra indígena os documentos juntados comprovam que certos arrendatários foram favorecidos com a ampliação de terras arrendadas e com a transferência de outros contratos de arrendamento a eles por declaração de desinteresse do serviço de proteção aonde quanto a essas áreas em 58 alguns dos arrendatários retoriram junto ao governo federal a presidência da república que nos fosse vendida a área o que no entanto foi especificamente expressamente indeferido ao argumento de que aspas as terras dos postos caramuru e paraguaçu no estado da bahia foram cedidas ao SPI pelo governo daquela unidade da federação para uso dos índios ali existentes dessa forma o serviço não tem a posse das aludidas terras sendo apenas o usufrutuário não tendo a posse não poderia arrendá-las a particulares apesar disso em administração passadas foram feitos vários arrendamentos em cujas terras os arrendatários fizeram benfeitorias muitas delas com valor atual de milhões de cruzeiros criou-se dessa maneira um verdadeiro impasse para o SPI pois embora irregulares os arrendamentos em apreço não pode esse serviço reaver as terras por quando não dispõe de recursos financeiros para indeferir as benfeitorias d quanto ao que é proposto pelos signatários do presente memorial isto é a regularização dos arrendamentos havendo a eles pelo SPI das áreas que ocupam se já não era possível o infarto do exposto na letra b acima agora depois da portaria ministerial 430 de 1956 muito menos porque a citada portaria proíbe a exploração por terceiros de riquezas do patrimônio indígena declarando que estas devem ser exploradas pelo próprio serviço ou seja mais uma vez o ministério da guerra que era responsável a ele vinculado o SPI afirma que as terras são indígenas e que só podem ser exploradas pelo órgão competente houve uma portaria ministerial número 178 de 1970 pelo qual o ministério da agricultura determinou a regularização da área onde instalados os postos indígenas o consultor jurídico do ministério realizou diligência no local e após noticiar conflitos entre fazendeiros e arrendatários afirmou aspas não deixa de ter razão o governo da Bahia pelo que nos foi possível apurar o sobrevivente de índios que habitam as regiões é um ex-cacique pataxó com seus dias contados e continua o técnico as essências florestais essas se é que algum dia existiram ao mundo teriam desaparecidos o que incumbiu ao ASPI fazer uma vez desaparecidos os motivos que determinaram a reserva da área era entrar em entendimento com o governo do estado a fim de restituir a área ao seu legítimo proprietário resguardados naturalmente os direitos dos índios sobreviventes mais uma vez portanto o ato de 1960 se tem o registro de que a área seria a área em que havia índios ainda que agora já em menor quantidade concluiu então aquele ministério que a área seria de propriedade do governo do estado da Bahia porque não teria feito a doação à União cabia ao SPI providenciar a restituição ao estado da Bahia mas que a área reservada arrendada a particulares que não teria mais motivo teria que ser se fosse o caso de ainda ser indígena desapropriada a Bahia manteve a política então de expedição de títulos de propriedade e aí que começa uma maior parte do conflito senhor presidente porque a partir de 60 com todos esses dados com todos esses documentos que não considerando a Bahia que ela não era a proprietária por causa da constituição de 46 ela passou a expedir títulos que são os que são apresentados pelos réus afirmando mas eu tenho um título e um título do estado isso se acentuou na década de 70 ou seja já após a inclusão na carta de 67 que essas terras de índios eram da união eram arroladas entre os bens da união ou seja houve uma aquisição a non dominum sim parece que a solução para o caso a titulação é uma diferença interessante a titulação é eliminação física da terra indígena e como diz isso já do genocídio que é eliminação física do próprio indígena e do etnocídio que é eliminação da cultura da mindividência aqui os índios nunca deixaram senhor presidente de estar na área o que eles tiveram foi no século 17 e 18 eles tinham era um número enorme foram diminuindo e a partir da década de 50 e 60 diminuindo a tal ponto que em alguns documentos que se tem nos anexos se chega a dizer que índios assistidos eram em número de 30 depois em número de 14 mas não se tem no total e eles dizem e havia os índios que erravam a carta de um lugar para se arranchar por isso o ministro Eros Grau quando ligou o procedente afirmou e eu até faço várias citações do voto de vossa excelência dizendo quando não há uma amestiçagem não há uma integração do índio mas eles são forçados a sair da área e querem o tempo todo voltar e resistem e nunca deixaram de ter ali o cemitério que o nosso perito acentua afirma a existência as suas práticas tudo isso diante de todo este quadro aqui não se pode deixar de dizer que tenha havido ausência deles em algum momento houve uma acentuada diminuição e só a partir da década de 80 que aí há de novo retorno deles já de uma forma mais acentuada com a atuação da FUNAI constituição de 1967 foi o marco dado pelo ministro da Constituição previa posse permanente posse permanente mas essa posse não é o regime da posse civil não 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 é o regime da posse civil exatamente é posse como instituto de direito constitucional constitucional o fundamento constitucional qual seria a definição da preservação da identidade cultural do grupo e qual seria a definição é exatamente isso e onde estaria ela os usos e costumes indígenas segundo a modividência deles a concepção e a vontade que se impõe que fosse de uma titularidade que vem da condição é o ato de disposição do Estado por preservação da raça claro vinculada exatamente na lei ela valeu mas ação ação visa declaração de unidade dos títulos e a partir a partir de uma premissa premissa segundo a qual a carta de 1967 reconheceu o direito aos indígenas das áreas efetivamente ocupadas aí é que está o problema se a vossa excelência permite quando se fala em evidência indígena tanto os lados antropológicos quanto vou fazer uma citação é preciso entender a realidade indígena a cultura a cosmovisão indígena eles tem a peculiaridade embora pareça um paradoxo semântico de estar onde não estão ou seja eles não estão nas áreas sagradas por exemplo se não em visitas mas a justa ele tem que trazer o silêncio não isso é lá dos antropológicos bem fundamentados que retratam esse tipo de de uma evidência de usos e costumes que não correspondem aos nossos correspondem aos deles e o que a constituição protege são os usos e costumes deles dos indígenas e não os nossos usos e costumes a posse permanente a pior da classe determinou ela garantiu a posse permanente ela não erigiu a posse a permanência da posse nos termos do regime da posse se vir como condição de posse o que a constituição disse é que estas terras são destinadas e garantidas para posse permanente ainda que eles não estejam lá perfeito e aqui não se pode dizer que em algum momento não tem estado eles podiam perambular consta dos autos ainda que em novembro de 1978 a FUNAI tornou pública a sua intenção em proceder à alimentação dos marcos da demarcação administrativa da área denominada posto indígena Paraguaçu que se restringiria pelo edital juntado aos autos pelos réus os limites dos municípios de Pau Brasil Itajú do Colônia que é rigorosamente esta área que o perito designado pelo Supremo demarcou realmente mais que faz parte do município de Camacã eu não consegui encontrar nos autos nos 25 volumes e nos 20 apenas notícia do desfecho desse procedimento iniciado em 1978 e eu acho que esse fato aumentou o clima de incerteza em relação ao domínio da área discutida tanto que o Instituto de Terras da Bahia chegou a questionar em 1981 antes do ajuizamento desta ação sobre essa situação não houve uma resposta daí advieram pareceres tanto do Interba quanto da FUNAI em ofício dirigido no entanto em 30 de outubro de 1981 ao Instituto de Terras da Bahia o diretor do Departamento do Patrimônio Indígena da Fundação Autora reforça a necessidade de sustação de iniciativas de deflagração do procedimento de titulação sobre ditas áreas ao argumento de que a definição jurídica dessas terras pelo órgão competente desta Fundação aguarde os resultados de pesquisa a ser promovida por este departamento junto aos órgãos desse Estado visando a obtenção de documentação formal que o governo federal em 58 teria expedido às autoridades da Bahia ao presidente da Associação Comercial de Itabuna esse contexto segundo o relato da própria autora levou aqui na manhã de 28 de abril de 82 os índios voltaram os índios pataxós rã 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 suas mulheres e filhos assentaram acampamento juntamente na principal série de suas boas lembranças a do posto Catarina Paraguaçu eu estou citando senhores ministros precedentes deste Supremo basicamente o caso da Raposa Serra do Sol no qual nós tivemos o reconhecimento estou transcrevendo passagens do voto de vossa excelência ministro presidente exatamente sobre esta condição das terras e porque que essas terras eram consideradas máximas em se tratando de situação como esta que vem de séculos com a presença dos índios como terra indígena que foi assim ocupada foi assim detida desenvolvida e ocupada dela se afastando apenas como registra também em seu voto ministro Hedus Grau da violência que os levou a este afastamento nos períodos em que isto aconteceu houve a estimativa como eu disse que em 1759 estimavam-se em 2700 mil índios aldiados naquela região e isto foi comprovado nos documentos que foram juntados aos autos que eu estou transcrevendo havendo uma diminuição que também é anotada pelo nosso perito em 1952 há um total de tantos índios assistidos tantos em Caramuru tantos em Paraguaçu do posto e apesar das ressalvas do perito oficial quanto aos dados tem-se que houve em 1942 uma média de quase 400 índios assistidos naqueles postos em 58 o próprio governo federal afirma que vai fazer a recontagem para saber quantos índios tem e qual a sua necessidade da área em 68 o número é muito pequeno como registra a antropóloga Maria Hilda Baqueiro Paraíso e em 1979 volta-se a ter um aumento do número desses índios data daquele ano de 79 a celebração pela FUNAI do contrato de empreitada cujo objeto seria a demarcação com a reavimentação administrativa das áreas de Pau Brasil e Itajudo Colônia e não incluiu o município de Camacã para que se tivesse exatamente qual a área a ser remarcada e nesta área como se resolveram os conflitos que estavam intensificados a ponto de haver conflitos armados após a chamada ocupação com um aumento progressivo da área a partir de 1982 o perito oficial observa quando do seu laudo antropológico de 1997 que já se tinha então nas áreas no levantamento da população atualmente residente nas áreas das fazendas São Lucas São Sebastião Bom Jesus Paraívos Nova Vida 1 parte e Nova Vida 2 parte uma população de 979 pessoas distribuídas em 220 famílias e no levantamento que aí é realizado pelos próprios índios mas atestado pelo perito oficial contabilizam 1.439 índios fora da área espalhados por esses municípios somando o conjunto de 306 famílias indígenas errentes eles não podiam voltar já por causa da violência e se afirma então que tinha aproximadamente 2 mil pessoas naquela área a FUNAI portanto sustenta que a redução em alguns momentos dos índios nas áreas discutidas teria resultado de sua expulsão com atos de violência de não índios suficientes para delas não afastar a condição jurídica constitucional de terras indígenas e foi exatamente isso que foi acolhido pelo ministro Aros Grau e para os réus a extensão da área demarcada em 38 não teria sido ocupada por índios durante todo o tempo e o número de índios era muito menor do que o necessário mas aí é a defesa que os réus apresentam o que se teria que considerar portanto era se a comprovada redução da presença indígena na área em determinado período teria de alguma forma reduzido a área que o perito chega a dizer que não era a área indígena essa área que o ministro relatou Aros Grau acentua aspas com o seu voto do ministro Aros Grau a baixa demografia indígena na região em determinados momentos históricos principalmente quando decorrente de esbudos perpetrados pelo forasteiro não consubstancia óbvio-se ao reconhecimento do caráter permanente da posse dos silvícolas de acordo com o entendimento assentado no julgamento dessa ação civil originária 323 relatada pelo ministro Francisco Rezek donde o necessário restabelecimento da integralidade da área indígena demarcada em 1938 e eu cito então todos esses precedentes do Supremo estou transcrevendo para dizer que aquela ação citada como precedente inovou em relação ao caso do Estado da Bahia inovou a orientação do Supremo quanto a impossibilidade de reassenhoramento pelo Estado de áreas que já eram ocupadas e que o Estado naquele caso o Estado da Bahia queria que fosse efetivado em transferência para a União de volta e realmente o Supremo acentou que não esse reassenhoramento não era possível que não era possível a situação fática apresentada nestes autos quanto ao domínio das terras indígenas guarda de alguma forma identidade com outros precedentes desse Supremo por exemplo recurso extraordinário 219-893 que foi relator o ministro Marco Aurélio no qual sua excelência afirmou que não poderia se adotar como precedente para aquele caso que tinha sido invocado pelo Procurador-Geral o recurso extraordinário 183-188 relatado pelo ministro Celso de Mello porque no caso que estava em julgamento que o ministro Alves Grau chegou a usar em determinadas passagens em seu voto o caso concreto que o fez surgir dizia a respeito a área demarcada pela FUNAI e homologada pelo presidente aqui tem esse diferencial não houve a homologação portanto o procedimento administrativo não se acabou estou citando outros precedentes e o que anoto e que acho que não é possível desconsiderar é que as terras ocupadas pelos índios o foram durante todo o período ainda que como disse o ministro Alves Grau em determinadas passagens com baixa demografia e o ministro Alves Grau considerou que em alguns períodos a presença numericamente fraca na região decorreu aspas dos esgudos perpetrados pelo forasteiro estou utilizando citando mas pelos não índios que seriam para ele suficiente para manter o caráter de permanência da posse dos índios no caso aqui cuidado com o que me ponho inteiramente de acordo estou citando a questão do marco da tradicionalidade da ocupação que o ministro presidente terminurizou no caso raposa serra do sol mas que é exatamente isso vossa excelência afirma então presidente que a tradicionalidade da posse nativa não se perde quando a reocupação apenas não ocorreu por efeito de remitente esbudo por parte de não índios que foi o que foi aproveitado também no raciocínio do voto do ministro relatou aqui do ministro Eros Grau estou considerando que as dificuldades para se reconhecer as alegadas reocupações das terras indígenas a partir de 1982 que foi na fazenda São Lucas estão em que há de se reconhecer ter havido afastamento dos indígenas de algumas áreas mas eles nunca abandonaram de toda a região e as violências contra eles que todos os peritos mesmo atestam é que teria conduzido a este afastamento por isso é que eu estou acompanhando o relator para considerar ter havido a persistência necessária para considerar contínua o suficiente a posse tida pelos índios por exubulhada que é o que a FUNAI sustenta não duvido também que o aumento do número de índios na área mais intenso a partir de início da década de 80 de 1982 especialmente deve-se a decisão da FUNAI em afirmar e garantir o movimento e a permanência da sua ocupação com a segurança prestada pelo próprio Estado e é o que consta realmente tanto do parecer antropológico apresentado folhas tais quanto do que o perito antropológico afirma de que a existência de aproximadamente 2 mil pessoas residentes ou aptas a residir na área da reserva em 1997 é feita em parte por levantamento dos próprios índios mas também atestado por eles podia-se alegar uma dificuldade nesta ação a de constatar a permanência no tempo de situação exposta nos autos que teria diminuído a possibilidade de se garantir o que a destinação constitucional das terras aos índios objetivava aspas que ali permanecessem os traços culturais dos antigos habitantes não só para a sobrevivência de uma tribo como para o estudo dos etnólogos e para outros efeitos de natureza cultural e intelectual é o que se teve no recurso extraordinário 44-858 relatado pelo ministro Vitor Rúmios Leal mas o perito oficial também afirmou que aspas os grupos habitantes atualmente na reserva Caramuru-Paraguaçu mantém um conjunto de referência que os distingue dos demais nacionais e aí eu estou transcrevendo a passagem que ele demonstra que mesmo o arrefecimento de alguns referenciais religiosos não retira uma diferença das suas práticas em relação aos demais brasileiros também o auxiliar do juiz asseverou que aspas os pataxós tem práticas religiosas singulares citando para comprovar essa afirmação até mesmo os rituais praticados por ocasião do sepultamento do índio Galdino Jesus dos Santos vítima do crime praticado em 97 e ainda a celebração do toré descrito genericamente como a dança que se realiza em toando cánticos e eu estou citando também as referências feitas pelo perito quanto a identidade linguística que embora os índios falem português eles também mantêm os traços de suas línguas nativas estão chamando atenção para os problemas de ordem social que foram apontados pelo ministro Eros Grau em seu voto que já tinha sido alertado pelo auxiliado juízo que poderia adivin da procedência da estação que seria a perda das terras filhas não índios pela declaração de nulidades dos títulos de propriedade aspas posso afirmar que o principal impacto da ordem social com a perda das terras pelos atuais ocupantes será o desemprego haja vista que foi constatado 478 postos de emprego fixos através dos administradores eu chamo atenção para duas circunstâncias primeiro que o próprio perito afirma que eventual dificuldade com essa passagem esses hoje ocupantes teria para a região pode ser sanada com as políticas a serem adotadas e a possibilidade de os índios ocuparem e produzirem e segundo a circunstância de que isto não altera a condição de terra indígena e portanto do que é o objeto da estação que é a unidade desses títulos e o perito agronômico da presente causa afirmou também que aspas a minimização ou agravamento dos impactos dependerá logicamente da dinâmica imposta aos novos ocupantes aos bens de produção existentes e isto se faz portanto a partir da própria fundação autora do poder executivo e não do poder judiciário acho que neste caso a preocupação é muito razoável mas ela não é o objeto que possa este supremo tribunal nem resolver nem de alguma forma sequer ponderar quanto às condições da área litígio por ter havido a celebração de contratos de arrendamento a própria união por meio do seu órgão a proteção aos índios que conduziu a determinadas situações e por isso já houve a mudança do objeto desta ação porque a FUNAI nas audiências realizadas afina que a maior parte das pessoas que estavam nessa área já celebraram acordos e foram indenizadas nas benfeitorias e neste sentido é que há um documento nos autos exatamente dando prova de que a própria parte que saiu da terra chega a reconhecer que era terra indígena no caso da localização do antigo posto Caramuru que houve um acordo extrajudicial do qual a parte afirma aspas o imóvel cujas benfeitorias são ora indenizadas vem a ser objeto da ação civil originária CO 312 traço 1 traço Bahia movida pela FUNAI contra entre outros Edivaldo Cabral Valentim perante o Supremo Tribunal visando a declaração de inundidades alcançando uma unha de ora indenizada em fase de julgamento que não importa em obstáculo impedimento para o reconhecimento de domínio da unha por sua parte as reivindicações legítimas dos indígenas isso consta do acordo pela retomada da posse do sufruto de suas terras tradicionais se contrapondo fortemente a ocupação ou permanente legítima do não índio caracteriza a situação de conflito e de sua iminência não comportando em se aguardar a solução judicial definitiva exugindo a adoção de imediatas medidas pelo poder público que elege a promoção da presente indenização pela medida pela imediata desintrusão da terra indígena e superação de conflitos então aqui se tem expressamente que o outorgante por reconhecer que a referida propriedade está localizada em região de ocupação tradicional indígena dentro portanto dos limites tradicionais da terra indígena Caramurô Paraguaçu por consequência reconhece também a unidade de extinção dos efeitos jurídicos do mencionado ato de aquisição da propriedade e seu registro imobiliário isto como foi feito em vários poderia até chegar a levar ao prejuízo dessa ação ocorre que o estado da Bahia também faz parte desta ação e o estado da Bahia não tem o reconhecimento desta imunidade ficou a depender deste julgamento a ausência de manifestação do estado da Bahia que é o desconsorte passivo principal impede que se retirem desses acordos os efeitos pretendidos pela FUNAI e pela União pelo caráter incidível do provimento jurisdicional postulado com a configuração desse litro desconsorte por esse motivo tampouco a intervenção desse ente como denunciado conforme requerido pelo réu Fernandes Pecuário limitada na reconvenção apresentada afastaria a necessidade de sua anuência para qualquer solução os efeitos dos acordos celebrados por vários réus com a FUNAI e a União restringem-se a aceitação dos valores disparos a título de indemnização pelas benfeitorias implantadas nas áreas discutidas pela transferência de posses sobre as mesmas à Fundação Nacional do Índio isso não importa no reconhecimento da permanência e da tradicionalidade mas é um dado para se considerar que até mesmo os não índios já reconhecem eu acentuo senhor presidente que nesses últimos dias de conflitos que acabaram sendo muito noticiados alguns dos proprietários dos que estão na área chegaram a afirmar em telejornais que eles concordaram em sair se fossem indemnizados uma vez que se seria reconhecida a condição de terra indígena que indemnizassem que eles saiam quer dizer então os ocupantes isso por exemplo sabe no mundo dos telejornais eu assisti exatamente isso ou seja isso que já foi feito em algumas áreas em várias áreas segundo a FUNAI muitas das áreas é um reconhecimento até de alguma forma de alguns dos réus de que eles reconheciam que a terra era indígena mas como isso como eu disse o estado da Bahia ele desconsocia e ele não reconheceu então se a excelência permite como são diferentes as mundividências o branco se contenta com a indenização e deixa a terra eventualmente ocupada individamente o índio não aceita indenização porque ele diz eu me desloco eu saio daqui mas os meus ancestrais não saem vão ficar lá é por isso isso proíbe exclui a possibilidade de uma indenização no artigo 231 do parágrafo exatamente exatamente é que se acomete aqui a indenização talvez tenha sido pelas prefeitorias considerando que as pessoas que entraram muitas das pessoas na década de 50 e 60 agiram de boa fé porque o estado da Bahia otorgava os títulos então eu acho que a indenização é devida e por exemplo essa violência dos últimos dias ministro Celso decorreu a que alguns tinham por exemplo atividade pastoril então eles pediam tempo e condições para se deslocarem porque ainda estava pendente o julgamento desta ação a constituição não permite a remoção dos índios de suas terras a não ser excepcionalmente por autorização do congresso nacional e temporariamente mas aqui para o índio a terra não é um bem é uma referência é um espírito protetor não é um objeto a terra para o índio é um ser é outra individência é outra visão do mundo isso perfeito eu acho que o que foi feito em termos desses acordos foi para preservar também que os próprios entes estatais União Serviço de Proteção ao Índio Funai e o Estado da Bahia atuaram em um desencontro tão grande que eles levaram os não índios também a sofrimento quem recebeu muitos de nós recebemos alguns desses grupos que há um sofrimento deles também porque eles estavam lá de boa fé e a própria Constituição ressalva essa situação claro e eu acho que deve desabilidade das benfeitorias e neste caso muitos deles enquanto os índios afirmam meus ancestrais estão lá meu povo está enterrado ali os outros também dizem mas nós estamos aqui desde a década de 40 de 50 e portanto ele viveu a vida toda dele como alguns que vieram nos procurar com 80 anos tendo vivido ali 50 ou 60 anos e acreditando que aquilo era dele então é preciso respeitar também isso que foi o Estado que errou o Estado brasileiro eu digo não nenhum governo especificamente enfim pelos postos senhor presidente senhores ministros pedindo venda pela extensão da exposição eu voto com o ministro relator apenas registrando isto e portanto eu nem faria a advertência do registro da divergência quanto a não conhecer da ação quanto a títulos fora da área se for o caso para ficar inteiramente de acordo com o ministro relator desde que seja restrita o objeto dos títulos objeto da apresentação de unidade nessa ação declaratória de unidade àqueles imóveis localizados no interior da área demarcada voto portanto neste sentido de julgar procedente ação acompanhando o relator para reconhecer a unidade dos títulos de propriedade registros imobiliários referentes a imóveis localizados no interior da área demarcada objeto do conflito e comprovada nesta ação na fase instrutória totalizando 54 mil hectares eu estava portanto ministro se extinguindo a ação com relação aos outros porque como havia a reconvenção de títulos fora da área eu achei que se não fizesse essa ressalva que não fica claro pelo menos ao meu ver no voto do ministro do grau poderia se pensar que nós estamos considerando inválidos também esses títulos que devem ser objeto de questionamento fora por isso é que eu completaria digamos julgo procedente a ação para declarar a unidade dos títulos de referência a imóveis localizados no interior da área demarcada que é objeto do litígio com relação a títulos que estejam fora eu julgaria não conheceria da ação eu julgaria extinto sem resolução de mérito porque o 267 do código de processo civil afirma a inexistência de interesse de agir da autora mas eu acompanho portanto o relator e recomeço portanto a parte de 105 hectares objeto do pedido da FUNAI que é a área que foi comprovada e julgo improcedentes às reconversões relativas às terras também localizadas no interior da reserva demarcada e que não tenham sido objeto dos acordos para não desfazer esses acordos e senhor presidente considerando ainda que as áreas hoje estão em estado de conflagração vossa excelência quando determinou vossa excelência não o plenário quando determinou o cumprimento da execução do caso de Raposa Serra do Sol determinou que houvesse o acompanhamento e houvesse até porque neste caso há pessoas morando com atividade agropastoril e que houvesse portanto uma delimitação se vier a ser julgada procedente essa ação para que não haja nem o acirramento da violência nem expulsão imediata daqueles que sejam então eu também voto no sentido de que para a execução seja apresentado um cronograma imediato pela Fundação e Autora pela União e pela Bahia para que a violência não apenas não se acime como nem para que veja se pode ser executado com concórdia no sentido de que se sabe que é preciso dar o tempo se vier a ser julgada procedente essa ação vossa excelência naquele caso designou até o presidente do Tribunal Regional Federal delegou ao presidente do Tribunal Regional Federal a prática dos atos necessários a que isso fizeram que prestou um grande auxílio a este senhor eu também deixo só a ressalva para que se decida se vier a ser julgada procedente essa ação eu ia até suscitar isso aqui como uma indagação reminente ministra ao lado do pedido ação de outra declaratória eu particularmente acho que é desconstitutiva constitutiva negativa mas não importa não parece e vossa excelência me corrigirá se estiver enganado que ação é puramente declaratória no sentido de pronunciar a malidade dos títulos há algum pedido como o lado de reintegração de postes desocupação algum pedido não não é só que é a malidade dos títulos porque decretada a malidade dos títulos é desconstituição o registro tudo bem agora nós temos um problema factual do local e isso tem que ser já do outro ano desse do ano de decomulado aqui é porque uma coisa é pedido imposto outra coisa é pedido imposto que não é possível não é possível isso aqui falar em execução que não há uma sentença meramente declaratória ou constitutiva negativa realmente é só declarar isso aí é um problema se poderia recomendar à União que tomasse as providências necessárias para a retomada e cuidar se é o caso ou não no objeto da discussão de eventual organização de uma vitoria feita de minha fé eu até também chamo a atenção do que nós chamamos a época é só de declaração e mais não é de extrusão e dezembro e mais ministro até ótimo posso ser a gente ter chamado atenção porque eu li vou pedir ver para reler o que constou do voto do ministro Nelson Jobim naquela questão de ordem em 2002 ele diz o tribunal não promoverá a demarcação da terra verificará se o perímetro do conjunto dos títulos dos réus abrangeria ou não terra indígena não demarcada na verdade demarcada porém não homologada nada impede essa identificação judicial para os efeitos de uma decisão final por quê? porque essa decisão final será meramente declaratória e haverá o procedimento na final então aqui ela é declaratória mesmo até pela possibilidade de desculpa ministra pela possibilidade de indenização como lembra vossa excelência que eu acentuei aqui senhor presidente me permite eu só gostaria de colocar uma questão que me surgiu agora ouvindo o voto da minha antirrelatora e até na minha relatora ministro Fux agora 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 mas no voto agora externado por vossa excelência que estava propondo no primeiro momento um juízo de procedência parcial ou eventualmente uma extinção do processo sem resolução do mérito no que tange aqueles títulos relativos a imóveis rurais não inseridos na área objeto da demarcação da demarcação lá em 1938 28 sim o ministro Celso de Mello renumerou exceto do voto do ministro Eros relator onde ele disse que ele não reconhecia não haveria como declarar a ineficácia de títulos que não diziam respeito a reserva ele considerou irrelevante ele não atribui a relevância por isso que eu fiz questão de chamar a atenção para que a gente não para que não ficasse parecendo que eu julgando procedente sem qualquer ressalvo eu estivesse declarando todos os títulos eu acho que a procedência é parcial nós temos que fazer toda a instrução da ação para concluir que esses títulos não estão recebidos na área mas aí a gente precisava de pensar porque se a procedência for parcial significa que eu estou rejeitando rejeitando a humanidade dos demais títulos mas porque está rejeitando a humanidade de não conhecer um impacto da ação porque falta interesse de uma se refere às levas ela nem sabia que levas é a barra mas o problema é que você que se vê o que foi que a autora pediu mas a humanidade de todas as pessoas que foram citadas algumas tem toda a razão por que os títulos são malditos a senhora é um procedente não é eu portanto a procedência do tribunal na sua instrução na perícia laudo-troncológica não cuidou desses outros títulos isso tem que ser que é válido e não estão sendo anuados o portanto o pedido de abelhação dos títulos é um procedente não estão sendo anuados não é isso também é por isso eu acho que eu não vou saber se eu não conheço se eu não sei ter um processo demarcatório pode ser de afinar e resolver inclusive demarcar uma área superior àquela de 38 a minha preocupação é a seguinte é que esta uma sentença declaratória quando vem da forma do código a sentença declaratória qualquer que seja obrigação de quantia de fazer de entrega ela é considerada título executivo judicial então essa decisão vai ter que passar por uma liquidação por artigos para ver não a União vai ter que fazer agora o procedimento nós só dissemos que esses títulos são nus ela pode virar a maior nós já estamos declarando que os títulos são nus só eu acho que nós estamos declarando posso voltar simplesmente eu acho que nós estamos decidindo o seguinte eu anotei aqui enquanto a ministra carmenou se ali estamos dizendo que determinada área do território lá na Bahia é indígena essa área é indígena essa área que foi demarcada em 1938 e agora comprovada pela instituição nesses altos então primeiro a terra é indígena nesse perímetro que vossa excelência assinalou segundo as propriedades tituladas que estiveram dentro dessa área são nulas a titulação é nula melhor dizendo nós estamos afirmando determinada área do território indígena muito bem segundo segundo as propriedades tituladas em parte elas as propriedades tituladas em parte estão dentro dessa área indígena e terceiro sobre esses títulos referentes a propriedade situada na área indígena recai a direta declaração constitucional de imunidade me parece que é isso agora os que estão fora o pedido é um procedente porque são válidos eu não diria valer não conheci o voto do ministro relator item 48 ele diz claramente o seguinte que a FUNAI a autora na verdade não conhecia as exatas dimensões da reserva indígena essa é a razão pela qual ela introduziu a sua pretensão incluiu incluiu quase quatro situadas é por isso que eu disse o ministro é que o problema é incluir glórias que são indevidamente interesse se houvesse necessidade de interesse o interesse legitimador que não está presente o interesse do direito de ação não tem interesse ela seria absolutamente carecedora da ação digamos que ela houvesse ajuizado a apresentação apenas contra os proprietários de áreas de glórias não situadas nessa área é evidente que o ministro é terminológico é terminologia de carência a possibilidade seria vencial o que me parece é que talvez o tribunal devesse se for o caso é claro computados os votos se for o caso conhecendo um impacto da ação e nessa parte conhecendo um impacto da ação não conhecendo consequentemente da ação por falta do interesse de agir da FUNAI em relação a quem em relação àqueles mitos consórcios passivos que são titulares declaras não situadas na área questionada na área disputada e e prosseguindo é claro no julgamento daí já superando a preliminar de carência em relação aos demais mitos consórcios passivos então se for o caso julgar-se procedente a ação para que? Para reconhecer a absoluta invalidade dos títulos que foram otorgados pelo Estado da Bahia com a consequente invalidação ou desconstituição dos pertinentes atos registrais dos atos que devem ser consequentemente a violação de imóveis a mim não parece que nem me parece em síntese não apenas uma claração eu verifiquei aqui do relatório que a FUNAI como uma violação citou uma série de pessoas então essas pessoas não foi reconhecido em face dessas pessoas o direito da FUNAI e eu tenho severas dúvidas sobre ciência e carência de ação eu tenho pacientes que na verdade não se reconheceu o direito material da FUNAI em relação a determinados proprietários e aí eles estão estariam fora mas eles não estão fora porque eles eram partes ilegítimas não porque teoricamente eles eram partes legítimas porque a FUNAI não sabendo a extensão da área como uma violação contra a toa aí não teria a FUNAI até mesmo agindo foi instaurada uma lida temerária porque eu nem sabia exatamente a dimensão isso não tem dúvida a lida cada pena você temerária mas eu acho que as partes que não tiveram contra si o direito da FUNAI reconhecido elas teoricamente resistiram legitimamente a pretensão da FUNAI elas tem o direito material dela mas nós não examinamos o mérito da validade desses títulos não 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 pode ser esses títulos podem ser níveis de outro tipo não pela causa pretenda não é por isso não estou nesse sentido é por isso que a sua imprecedente a sua essa questão me parece temerária porque nós estaríamos afirmando a validade que as vezes é isso convence primeiramente o pronunciamento dos ministros a respeito da questão e depois tal seja o resultado então nós devemos fazer essa discussão que se a gente segue agora mas então presidente antes podemos esclarecer um dado só um dado não mas só um dado mais grave não é essa terminologia questão mais grave é que esta ação não tem não tem mais exigibilidade essa é uma sentença sem exigibilidade ela é ação declaratória sim ela é ação declaratória mas o que eu chamo a atenção só ministro César é o seguinte o ministro Eros Grau julgou procedente integralmente a ação mas desconsiderou embora sem falar por isso é que eu levantar a questão aqui sem falar ele na verdade afastou esses títulos mas julgou inteiramente procedente a ação é preciso que a gente esclareça isso no nosso eu gostaria de esclarecer o ministro mas eu estou dizendo nós vamos tomar um ataque dispositivo da ação eu vou fazer a excelência eu vou ter por verificar o relator se for acolhido esse voto será o ministro dos públicos exatamente por isso que eu estou falando a terceira maneira a parte dispositiva do voto do ministro Eros há de ser considerada e faz com que ele diz expressamente no item 52 do seu voto está muito claro ele está muito claro a ministra Weber Rosa Weber eu peço Vênia mas eu entendo senhor presidente que na verdade não se trata de uma ação declaratória porque se declaratória fosse seria no sentido de declarar que aquela área era área indígena aí sim eu poderia entender com todo respeito que se trata de uma ação meramente declaratória mas o que se objetiva e aí como disse o ministro Peruso na verdade seria uma desconstituição de título eu lembro a fundação nacional do índio petição inicial ação originária da competência do Supremo então vamos julgar como ação originária a fundação nacional do juízo do índio requer a vossa excelência com fungo no artigo 41 4º inciso 2º do código do processo civil declarar nuros os títulos de propriedade e registros imobiliários em nome de Gêner Pereira Rocha e dos demais nomes de réus ao final nomeados e de outros que porventura possuírem idênticos títulos e registros de propriedade incidentes sobre a área da reserva indígena Caramuru Catarina Paraguaçu localizada no sul do estado da Bahia nos municípios de Conquista Itaimbé Itapetimira Canas Vieiras Itabuna Pau Brasil e Itaju da Pelônia e ao final são reus na presente ação a serem citados por edital e aqui nós temos o nome de meu Deus mais de 200 225 263 me perdoem eu estou 396 em volta por isso senhor presidente com todo respeito eu tenho dificuldade de julgar a ação totalmente procedente embora compreenda e tenha lido no voto do eminente ministro Eros Grau que ele compreende sem relevância uma ação reus com todo respeito aí é uma questão processual então eu tenho dificuldade com relação pelo menos àqueles réus cujos títulos dizem respeito a imóveis rurais inseguidos fora da área da reserva e o eminente ministro a Carmen Lúcia destacou que na verdade a FUNAI partiu do pressuposto de que as terras objeto da demarcação tinham 36 mil hectares quando na verdade a perícia efetuada demonstrou que ela chega um pouquinho mais de 40 54 mil hectares então eu fico há reconvenções de proprietários de terras que estão fora desta área por outro lado então eu penso que dar a solução de uma total procedência não estaria peço vênia aos que compreendem o contrário seria o mais adequado ficaria com as duas possibilidades ou o juízo de parcial desconstitutiva eu entendo eu entendo mas aí a doutrina jurídica eu entendo que se declara não se declara nulidade se decreta nulidade é a minha é uma constitutiva negativa mas eu respeito a asco como disse a gente no início a Weber a autora realmente ela postula expressamente a declaração de nulidade dos títulos de propriedade e registros imobiliários de fulano doutrina etc e tal e posteriormente reconhecida a invalidade aspas o cancelamento das transcrições matrículas ou registros existentes nos cartórios é quer dizer ela desconstitui a questão negativa mas nessa ação esse chefe ficou detectado o que que era dentro o que que era fora foi o que houve a perícia o que foi o grau sobre a violônica o constatou que a vantagem era que determinadas glevas que ela assumiu as transcrições da área disputada não é mesmo a redeu aqueles muitos consórcios passivos titulares de 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 imóveis de glevas não situadas é claro foram citados contestaram reconvieram inclusive a autora a FUNAI não é deduziram essas reconvenções mas a rigor se esta ação tivesse sido apenas ajuizada em face de tais desconsortes com títulos de propriedade incidentes sobre glevas não situadas na área a FUNAI seria considerada carecedora da ação carência e o perdão ela é por desconhecer as exatas imagens que o preenal a continuidade da preterícia para saber o plenar é que disse não o contrato com o pedido não era isso não havia necessidade mas ela na verdade forçou o ingresso em juízo daqueles proprietários que eram titulares de glevas de imóveis que não se situavam na área disputada é como se alguém propusesse uma ação reivindicatória baseada num título e disputasse dois imóveis distintos um compreendido pelo seu título e outro não e não ser julgado em concebimento eles não seriam aquele cujo título era autônomo agora é claro que uma declaração de de procedência de de improcedência ela vai ser revestido da autoridade da coisa julgada do maternial revelação revelação a greva revelação a greva revelação a greva é isso é o que é não desatrizar o procedimento de demarcação e esses títulos podem estar na área que da outra ministra outra área outra ação vamos aceitar a capacidade é a capacificação e que a decisão seja a menos digamos assim linda a menos lacunosa possível a menos obscura porque lá ali é um conflito uma dúvida a fórmula utilizada pelo ministro Arnos é uma fórmula que deixa para o plano prático a demarcação do que está dentro e do que está fora então o que eu tenho é alterar a parte positiva do ministro nós criamos um estado de precariedade então vamos jogar a precariedade de parte quem está dentro quem está fora só deixar o que ele disse que é claro eu acho que a forma que ele utilizou para evitar eu julgo o procedimento ação para declarar a liberdade de todos os tipos de liberdade cuja respectiva as greves estejam localizadas eu votaria isso eu acho que ele gerou evitar essas especulações ele exclui ele exclui do seu juízo de procedência aquelas greves não situadas na área do escutado isso está bem claro ele não diz quem são essas greves porque foram fritadas na proclamação do resultado acho que devemos seguir a parte dispositiva do ministro mas vamos eu tenho receio de que no plano dos fatos uma proclamação do resultado não muito clara ou meio dúbia leva por exemplo ao entendimento de que se índios estiverem eventualmente para além dos 54 hectares 54.105 eles passarão por um processo de expulsão à força eu não entraria nesse mérito agora como ressaltado pelo ministro Peluso esta pretensão de direito material que a FUNAI deduziu não envolve o tema da reintegração sim da decretação de nulidade a decretação de nulidade ficará destrita não é isso a titulação como o ministro Heros decidiu e a ministra Carmen Lúcia confirmou isso não dá em sejo a perfecidade não dá em sejo é a deviedade sim da ministra Rosa Weber continuando senhor presidente eu fico com muita dificuldade de julgar em procedentes reconvenções que tenham sido ajustadas justamente por aqueles proprietários cujos imóveis rurais estão fora como que eu vou dizer que é um procedente na verdade a utilidade da reconexão no caso seria eu não conheço o processo mas a utilidade da reconexão deve ter sido para que as proprietárias formulassem algum outro pedido porque para pedir para não declarar a anunidade das suas gravas basta a contestação essa reconexão tem um pedido qualquer que não é que não pode ser pedido para não declarar a anunidade das gravas isso basta contestar alguma coisa eu tenho que dizer que não são eles não disseram que não pode ser chamado procedente a reconexão e também não podemos dizer que o pedido em relação a eles é improcedente a situação deve chegar em mesmo ou nós dizemos que em relação a eles o pedido é de improcedência ou dizemos que em relação a eles as reconexões são procedentes mas a reconexão não foi para pedir para não declarar o título deles válido não pode ter sido não pode ter sido porque isso basta a contestação para a reconexão tem que ter um outro pedido com a net com o da defesa com o título da defesa mas se me permite ministro Fux só para dar uma observação para conseguir dar continuidade ao pensamento talvez não possamos declarar improcedente as reconvenções por eles ajuizadas mas talvez possamos extinguir essa resolução do mérito para uma outra solução porque dizer que elas são improcedentes é o que está sendo proposto não é isso que eu gostaria de esclarecer a vossa excelência eu julguei acompanhando o ministro relator procedente a ação para declaração de unidade dos títulos em relação às áreas que estejam na área demarcada de julgo improcedentes as reconvenções relativas a terras localizadas no interior da área demarcada por que eu pude concluir assim? porque a minha primeira proposta que posso até reajustar era de não conhecer a ação ou extinguir sem resolução na parte que se referia a títulos que foram arrolados pela FUNAI autora na petição inicial e que na instrução do processo aqui no Supremo ficou claro que estavam fora da área do litígio então o julgamento da improcedência é só quanto a estas áreas que estavam localizadas dentro da área litigada eu estou vendo o relatório que isso é uma questão clara quer dizer para o para o real pedir que não se acolhe o pedido ao autor basta a defesa isso é claro então a reconheção deve ter formulado um outro pedido eu estou vendo aqui que houve um manejo assim um pouco no ritual da reconheção o que eles pedem na reconheção que sejam considerados vários seus títulos e consequentemente a posse e coordenando-se ainda as autoras a indenizar-lhes medas e danos então essa procedência parcial ela vai implicar em uma modificação completa do capítulo condenatório houve duas reconheções opostas por muitos consórcios passivos titulares declaras não situadas essas demandas não estariam prejudicadas pela aparência parcial da ação com a vida da FUNAI só de admitir que eles são que porque a FUNAI não tem direito sobre eles mas eles foram sujeitos ao processo tiveram que se defender que pela narrativa de ação eles eram considerados reais não havia carência o que chegou a poder é que a FUNAI não tem o direito de anular o título deles porque esses títulos não estão dentro da área por isso é que talvez uma contenção imensa nessa divulgação de resultados seja se a jurisdição vezes a pacificação eu acho que a a solução mais pacificadora seja essa essa definição limitada para depois deixar no plano prático que as coisas se acertam bom pelo que eu entendi ministra Carmen vossa excelência julgou rejeitou a preliminar impossibilidade jurídica julgou procedente a ação julgou procedente as reconvenções e não conheceu da ação quanto aos títulos fora da área da reserva ministra Rosa Weber como voto vossa excelência senhor presidente eu penso vinha para com relação a questão que havia sido também a questão de fundo propriamente dita eu estou acompanhando integralmente o eminente relator e o eminente ministra Carmen Lúcia no que diz com aqueles imóveis rurais situados dentro desta área de reserva indígena demarcada em 1978 porque na minha leitura e com todo o respeito aos entendimentos em contrário eu estava aqui até rememorando os termos da constituição de 67 aquela questão da posse permanente e da emenda constitucional número 1 de 69 e o que que diz a constituição de 1967 com relação ao no artigo 186 186 do ato das disposições transitórias isso não é disposições das as 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 ou seja na minha leitura a posse não é condição a posse está garantida a eles em função de toda a necessidade de preservação da identidade indígena de toda a principiologia constitucional no que tange as terras indígenas então eu acompanho integralmente no sentido de reconhecendo e aí uma com carga declaratória toda essa área demarcada como terra indígena como reserva indígena eu luto de decretar a anulidade dos títulos e registros desses imóveis rurais inseridos nessa área demarcada via de consequência com todo respeito eu julgo procedente a ação no que tange a todos os réus que têm os seus imóveis rurais e títulos e registros inseridos nessa terra mas com todo respeito com relação aos réus expressamente nominados quase dentro daqueles quase 400 eu entendo eu entendo que o pedido deduzido de decretação de inutilidade dos títulos é improcedente respeitosamente e por isso senhor presidente eu confesso que tenho alguma dificuldade com relação às reconvenções porque como bem colocou o ministro Fux de fato bastaria defesa para que o réu obtivesse um juízo de improcedência mas como o próprio ministro Fux lembrou a pretensão deduzida nas reconvenções ela diz ela vai além envolve não só indenização mas uma declaração de validade dos títulos então de fato não manusei os autos tem alguma dificuldade não seria o caso de pedir vista numa ação que hoje estamos julgando pelo perigo em uma hora então é um aspecto me parece menor processo é instrumento instrumento de realização do direito material que é o que importa e é o que está sendo reconhecido aqui por óbvio que naquela colocação do ministro relator naquele dispositivo do ministro relator ficando como vossa excelência o senhor presidente também destacou bem explicitado que a procedência com relação àqueles inseridos na área bem marcada parece que se solucionaria é como voto presidente como voto ministro luiz a vossa excelência não vota porque o relator já votou a vossa excelência tem voz mas não tem voto a ministra carne já votou o ministro aqui em barbosa presidente eu com relação aos as glebas inseridas na área a ser demarcada tal como constatado pelos laudos constantes do processo eu julgo procedente a ação da funai pronto as eventuais reconvenções eu julgo as improcedentes muito bem como vota o ministro César Peluso o presidente eu vou ser claro o senhor secretário anotar o meu voto indivíduo dele os votos reproferidos eu julgo parcialmente procedente a ação para declarar a unidade de todos os títulos de propriedade cujas respectivas as glebas estivessem localizadas dentro da área da reserva indígena Caramurê Catarina Paraguaçu todos eles e parcialmente procedente porque julgo improcedente a ação em relação aos réus cujos títulos têm por objeto glebas situadas fora dessa reserva indígena perfeito está claro em consequência julgo carecedores carecedores das reconvenções os réus cujos títulos têm glebas situadas fora da área da reserva indígena porque para a afirmação da validez do seu título perante a causa de petende basta a improcedência da demanda porque se declara que a afunar não tem o direito de anular o seu título em terceiro lugar julgo em consequência improcedentes as demais recomendações isto é daqueles cujos títulos na verdade são pronunciados como números como números e em consequência no poder estes réus cujos títulos são anulados a pagar os honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa e compensados os honorários dos outros reconvintes que decaíram da reconvenção é como é vai ao ponto de já fixar a verba de sucumbência os termos que vossa excelência explicitou quando vota o ministro presidente começo por fazer justiça ao relator que já não está compondo este plenário o voto do ministro César Peluso coincide com o de sua excelência e apenas constato que na redação da parte dispositiva do voto faltou um vocábulo parcialmente no que se consignou julgo procedente a ação para declarar a unidade de todos os títulos de propriedade cujas respectivas glebas estejam localizadas dentro da área da reserva indígena Caramuru Catarina e Paraguaçu todos eles sua excelência não acolheu o pedido abrangente da FUNAI sua excelência não julgou o procedente o pleito quanto a títulos alusivos a áreas estranhas as que teriam sido levantadas como de ocupação permanente dos indígenas é preciso que se deixe isso muito claro e atribui mesmo a inexistência do vocábulo parcialmente há uma falha de digitação de digitação do próprio voto porque não posso atribuir ante a inteligência de sua excelência o ministro Ares Grau a adoção de uma postura conflitante no próprio voto proferido presidente não estamos aqui a cuidar do resgate consideradas as violências perpetradas nas três Américas do sul central e do norte contra os indígenas porque seria até mesmo impossível o retorno pela ordem natural das coisas o retorno ao estado anterior quando os indígenas realmente ocupavam e ocupavam com exclusividade as áreas territoriais nesta ação que é uma ação declaratória mas não simplesmente declaratória também constitutiva negativa presente o pedido formulado não se cogitou até aqui da segurança jurídica não houve uma palavra sequer sobre dois institutos a decadência e a prescrição deixo apenas essa observação no voto proferido não houve presidência presidente não houve demarcação prévia da área e tanto não houve demarcação prévia da área que o ministro relator originário trouxe uma questão de ordem ao plenário e quando eu voto inclusive o plenário sem discrepância admitiu a LIDE em que pese a inexistência vamos deixar bem claro a inexistência da demarcação e teríamos aí o envolvimento de uma área de 54 mil hectares bem inferior por sinal a área relativa ao episódio Raposa Serra Terra do Sol Serra do Sol Raposa Serra do Sol Serra do Sol Presidente começo explicitando a regência constitucional da matéria e aí colho dado do voto do próprio ministro relator a regência não é da carta de 1988 a regência decorre da carta otorgada de 1967 e tenho realmente essa carta como otorgada pelo regime militar conseguiu sua excelência com todas as letras a presente ação civil originária foi proposta sob a ege de proteção portanto da constituição de 1967 com as alterações da emenda constitucional número de 69 este pôs o parâmetro a ser utilizado para julgamento do pedido da FUNAI e da União tomando-se do direito material da época em que proposta para que se possa aferir da nulidade ou não dos títulos de propriedade questionados o que veio com a constituição de 1967 um preceito que quer queiramos ou não e não podemos atribuir aos vocábulos sentido que não seja próprio a esses mesmos vocábulos o preceito a revelar artigo 186 é assegurada aos silvícolas a posse permanente das áreas que habitam a carta de 1988 ela deu a áreas que ocupam portanto se referindo ao presente não ao passado muito menos ao passado remoto e reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais estou continuando aqui a leitura de 186 e de todas as utilidades nela existentes extrai o presidente como está inclusive no voto de sua excelência a premissa do voto de sua excelência o relator o seguinte que o texto vou ler o item 22 do voto o texto do artigo 198 da CB barra 67 refere refere a posse permanente do silvícola presidente também colho do voto outra premissa premissa constante do item 31 que é a intermitência da presença dos índios na região e o abandono até mesmo da região e isso está confirmado tendo em conta o que levantou o perito antropólogo que confirmou a a existência de algumas diásporas diásporas dos índios sigo presidente e aí vejo que consta mais que teria ocorrido como ocorreu em relação a praticamente todo o Brasil teria ocorrido a expulsão dos índios deixou consignado o perito o período de maior êxodo dos índios circunscreve ao lápis de tempo que vai de 1936 a 1969 período portanto de administração do serviço SPI serviço de proteção ao índio extinto em 1967 e substituído pela FUNAI a partir deste ano nesses 33 anos em que pesam insirações os atos de violência e intimidação se multiplicaram e coagiram os índios a deixarem suas posses vou reler essa parte coagiram os índios a deixarem suas posses e migrarem para as cidades e vilas próximas para Porto Seguro onde vivem os pataxó do extremo sul da Bahia ou mesmo para outros estados da federação foi um apurado presidente foi um apurado quanto a esse êxodo que se apontou ocorrido entre 1936 a 1969 teria cessado portanto em 1969 a seguir no item 36 do voto sua excelência que teve oportunidade que confesso não tive já que meu tempo é escasso para cuidar dos processos sobre a minha relatoria sua excelência que teve oportunidade de examinar os elementos corrigidos ao processo deixou consignado a baixa demografia indígena na região em determinados momentos históricos principalmente quando decorrente de esbúlios perpetrados pelo forasteiro não consubstancia e concluiu sua excelência algo que eu não endosso não consubstancia óbvio-se ao reconhecimento do caráter permanente da posse dos civículos aqui é uma contradição é uma contrariedade ao princípio do terceiro excluído é uma coisa é ou não é ou bem se cogita de posse e posse permanente na data em que entrou em vigor a carta de 1967 ou se afasta essa posse sob pena de potencializar-se em muito a ficção jurídica prossigo o presidente ainda no voto de sua excelência quando assevera que o perito afiançou por fim que a área discutida no inicial é adequada ao assentamento dos indígenas não obstante as sensíveis alterações do ecossistema causadas pela sua ocupação desordenada por quem? pelos indígenas? não por estranhos qual a importância qual é o valor jurídico de se ter a área como adequada ao assentamento dos indígenas? é bem eu para efeito de julgamento desta ação proposta repito a partir do disposto a partir do previsto na carta de 1967 que encerrou em si a posse permanente a posse permanente a época da mesma carta no item 39 consignou sua excelência que a perícia antropológica comprovou que a área litígio consubstancia a terra indígena o Brasil todo consubstanciou quando da descoberta terra indígena nem por isso podemos pensar na desocupação para se entregar o território nacional aos indígenas e prossigo ressaltando que no item 44 do voto afirmou-se afirma que os principais impactos de ordem social decorrentes da declaração de nulidade dos títulos de propriedade diga-se aqui títulos otorgados por particulares não títulos otorgados pelo estado e registrados no cartório de título de propriedade serão o desemprego e a perda das unidades produtivas familiares daqueles que estão lá a explorarem as terras como pelo menos se sentiam assim até aqui até o ajuizamento da ação como legítimos detentores dessas terras observadas as formalidades legais ou seja títulos e matrículas no registro de imóveis alega porém que a minimização ou agravamento desses impactos dependerá logicamente da dinâmica imposta pelos novos ocupantes quem seriam os novos ocupantes os indígenas que não ocupavam essas áreas conforme levantado em 1967 e a seguir se versa no item 50 os documentos relativos aos imóveis dos réus foram juntados aos autos por determinação do ministro Nelson Chobin títulos de propriedade otorgados pelo governo do estado da Bahia e o governo do estado da Bahia não seria irresponsável a ponto de otorgar esses títulos se nas terras houvessem indígenas entre os anos de 1978 a 1984 nos municípios e aí menciona Itajú do Colônia Pau Brasil e Camacã as seguintes pessoas físicas e aí temos título o período é de 78 quanto a esses títulos a 84 títulos otorgados em épocas diversas a seguir no item 51 se versa quanto a outros 32 documentos anexados aos autos pelo estado da Bahia e que estariam com substancial otorgue do domínio de terras na região e registros de propriedades em cartórios bem como certificados de cadastramento de imóveis rurais no Ucra e temos a menção a esses títulos quanto a transferência a transferência das áreas segue-se o voto de sua excelência apontando que nenhum desses títulos desses 32 títulos estariam sendo controvertidos nesta ação ante a área que a FUNAI indicou como ocupada pelos indígenas seriam títulos portanto estranhos a essa mesma área isso está no item 52 do voto prossegue sua excelência aludindo a outros outros títulos e não teríamos no tocante essas outras áreas sequer a relação daqueles que as deteriam que poderiam ser réus nesta ação originária no item 55 sua excelência se referiu a um precedente das Minas Gerais e admito que nesse precedente o tribunal avançou e creio que talvez ainda não integrasse eu não sei de que data eu é creio que está ligado a primeira passagem do ministro Francisco Rezec já que houve duas passagens pelo tribunal a primeira passagem em que simplesmente se disse e se proclamou a meu ver ouvidando-se a regra da carta que regeria a matéria que não podia o Estado assim dar as terras a terceiros e promover o registro disso já na segunda metade do século porque na primeira metade as terras teriam sido ocupadas pelos indígenas e fez uma referência ao problema da propriedade das terras indígenas realmente consideradas indígenas e não acredito que o Estado implemente esse bulho relativamente à União a propriedade e domínio pela União e o ministro Eros Gra citou o mestre alagoano Ponte de Miranda e reproduziu que basta a existência dos silvículos na região para que se operem segundo ponte os efeitos do artigo 198 da Constituição de 1967 na redação da emenda constitucional número 1 de 69 prossigo presidente aludindo ao fato de haver referência nos itens 59 e 60 do voto a situação jurídica notada em 1850 e também notada em 1926 quando editada a lei do estado da Bahia 1916 nesse último ano prossegue sua excelência e consigna que na vigência da carta de 67 as terras ocupadas pelos índios seriam ou se revelariam bens da união sendo assegurada aos silvículos a posse permanente ou seja a posse permanente das terras realmente ocupadas falou-se muito em conflito porque se falou em conflito entre os silvículos e aqueles que ocupam as terras porque estes últimos é que lá estão é que lá estavam em 1967 estes últimos é que lograram e confiaram certamente no estado os títulos otorgados pelo próprio estado vou adiante e chego ao que decidido por esse plenário e fui relator do recurso extraordinário no processo autuado sob essa nomenclatura recurso extraordinário com o número 219 987 na oportunidade foi essa ótica que prevaleceu porque senão eu não teria redigido o acordo conclui-se assim que a regra definidora do domínio constante dos incisos 1 e 11 do artigo 20 da constituição de 88 como também as regras que antecederam a carta com a envergadura maior porque também constitucional a carta de 1988 considerada a regência sequencial da matéria sob o prisma constitucional não alberga situações como a dos altos em que em tempos memoráveis as terras foram ocupadas por indígenas conclusão diversa disso implicaria por exemplo asseverar que a totalidade do Rio de Janeiro e perderíamos o ministro Luiz Fux nosso maravilhoso Rio de Janeiro com substancia terras da União o que seria o verdadeiro desse propósito e aí pronunciei e não fiquei isolado no plenário como pensa que vou ficar neste caso pronunciei no sentido porque era o sistema adotado à época em que pese as críticas do nosso mestre Zé Carlos Barbosa Moreira pronunciei muito embora adentrando o tema de fundo mérito da controvérsia no sentido do não conhecimento do extraordinário presidente não tenho diante dessas premissas para mim refutáveis diante da revelação de que quando da constituição de 1967 não havia o que requerido por essa carta para reconhecer-se a posse indígena ou seja a existência de indígenas na área ocupada não posso colocar em segundo plano os inúmeros títulos formalizados tendo como partes da relação jurídica relação jurídica que se mostrou harmônica com o arcabouço normativo formalizados pelo estado da Bahia com os particulares confiaram os particulares no estado da Bahia e adentraram a área que não era ocupada por indígenas e passaram como estão até hoje fazendo a explorar essas áreas peço venha a maioria já formada e creio que não vamos incidir no mesmo erro que incidimos quanto a raposa Serra do Sol em que tivemos execução do pronunciamento do tribunal peço venha para julgar improcedente o pedido formulado pela FUNAI na inicial desta ação prejudicadas as reconvenções as outras ações obrigado a vossa excelência suspendo a sessão por 30 minutos